Bom dia pessoal aí do canal, aí hoje faz em quatro dias que eu filmei aí ó, a berinjela como é que tava, ó, as florzinhas que eu mostrei como que elas já tão, olha essa aqui, não tá morta, isso aqui ela tá saindo a berinjela, lembra que eu falei da poda no outro vídeo, tem que tirar esses aqui ó, pra ajudar ela a crescer, porque esses, essas folhinhas elas tiram toda a vitamina da, da planta ela que vai sugando, a vitamina, olha a outra aqui, olha ali a flor, tem mais uma aqui em cima, uma dessas aqui não vão nascer, tá bom? Um pedacinho aqui, sempre de alta matando esses pedacinho que vai nascer, olha o que a chuva fez aqui, é uma chuva forte aqui, e eu uso ela pra proteger, como a folha dele é grande, o crião afasta a maçã na minha, e esse é mais uma etapa da berinjela aí, falou, muito obrigado, se inscreve no canal aí, quem puder, um abraço.